Olá meu povo! Tudo bem? Galera, hoje o vídeo de hoje vai ser de cardápios, de almoço, tá? O vídeo tá bem legal, tá? Você que tá de viagem marcada, vou atualizar hoje vocês sobre aqui quanto custa as comidas, valor de comida, valor de almoço, tá? O vídeo tá legal, tá? Fica no vídeo de hoje, let's go! Vou começar pelo Costella Grill aqui, Xoscaria, aqui de Porto de Galinhas, primeiro aqui, logo na entradinha, beleza? Vou mostrar o cardápio pra vocês. Nossa, aqui é o Costella Grill, né? Posso mostrar o cardápio? Olha, o melhor de Porto de Galinhas tá aqui, gente, ó! Beleza, promoção aqui, Costella? Costella Bovina no Bafo, 99,90. Pra duas pessoas? Pra duas pessoas, mas serve três pessoas tranquilamente. Tranquilo. Arroz, feijão, calhão, coupleto, salada de maionese, vinagrete e farofa. Tem mais de quê? Picanha Nacional na promoção, 98,90. Pupi no Bafo na promoção também, 99,90. Duas pessoas tranquila pra comer, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aqui vem, aqui assada com, vai pro Bafo, um quilo de costella, pronta, fica em 800 gramas. Legal, legal. Picanha aqui em outras gramas, pupi em 800 gramas também. Convida a galera pra almoçar aqui, no Costella Grill? Vem, vem almoçar no Costella Grill, o melhor churrasco de Porto de Galinhas. Show de bola, gente, olha aí, ó, Costella Grill aqui, melhor churrasco de Porto de Galinhas. Vem, tem o prato executivo, o cabo do bolso de todo mundo, a partir de 25,90. Vale a pena conferir. Legal. Tudo feito no carvão, a comida é sempre feita na hora aqui, o almoço é feito no almoço, a janta é feita na janta. Maravilha. A carne assada na hora, vale a pena conferir. Show de bola, Costella Grill, Porto de Galinhas. É a melhor, né? É a melhor. O almoço é desenrolado, gente, olha aí, Costella Grill aí, né? Churrasco de Porto de Galinhas. Logo na entradinha aqui, ó, vem aqui no letreiro, o letreiro que é o primeiro, o letreiro é aqui, ó, gente, ó, e o Costella Grill fica ali, galera, muito fácil, do lado do rio do pastel aqui, tranquilo, muito bom. Beleza? Vou mostrar mais cardápio pra vocês, sei que vocês gostam muito, estou na Vila de Porto de Galinhas, beleza? Compou o vídeo, olha aí, fica aí. Estou mais uma vez aqui no Pitanga, a história de Pitanga aqui em Porto de Galinhas, vou lá mostrar, descartar pra vocês, que tem de maravilhoso hoje, prato do dia, beleza? Aqui a posta de peixe, R$24,99, bisteca suína, é o mesmo valor, peito de frango, gente, é o molho, né? De evas. E aqui, galera, ó, esse aqui eu acho que é o prato executivo, a partir de R$19,99, tá? Até as 4 horas da tarde, muito bom. Vou mostrar mais o que é isso aqui, galera. O que tem hoje? Carne de sol pra duas pessoas, picanha pra duas pessoas, alagostas pra duas pessoas, e a leita pra duas pessoas, tá? Aqui, ó, no Pitanga, restaurante aqui em Porto de Galinhas, restaurante muito legal aqui em Porto, certo? E promoção aqui, galera, aqui, ó, balde long neck. Esse caldinho aqui também, ó, promoção aí, tá? Show, muito bom. Pitanga aqui em Porto de Galinhas, tá? Drinque da casa, tudo bem? Caipirinha tradicional aqui também, R$10,00, olha aí, ó. Vai sair no YouTube, viu? É, YouTube. Qual é o seu nome? Tamiris. Tamiris. Convida a galera pra vir no Pitanga, convida aí. Oi? Convida a galera pra vir no Pitanga, vamos lá no Pitanga. Convida o pessoal. É, convida aí. Olá, galera, me chamo Tamiris, sou a gassonete daqui do Pitanga. Quando vier pra cá, pra Porto de Galinhas, venha prestigiar a nossa comida, tá bom? É uma delícia. Olha que legal, obrigado, Tamiris. Muito bom. Olha aí, galera. Convita, mandou convite pra vocês, tá bom? Quando eu vim em Porto de Galinhas, vim aqui no Pitanga. É uma delícia muito legal aqui em Porto de Galinhas. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vocês viram, galera? A moça desenrolada, hein? No Pitanga, restaurante. Quando vier em Porto de Galinhas, vai lá no Pitanga, tá bom? Muito legal, tá? Fica no vídeo, né? Eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Ah, tá te ajudando esse vídeo? Já deixa o like aí, vai. O teu like ajuda muito o canal, o TubeBlog. Beleza, gente? Galerinha, mais um restaurante aqui. O Mi Gosta aqui, ó. O Mi Gosta Porto, tá? Só pra dar pra vocês aqui. Fiquei do lado do chefe pirata aqui, ó. E o Sushi Bar aqui. Muito legal, tá? Aqui, ó. Bobó de camarão, né? Pra duas pessoas aqui, galera, ó. 99,90. Filé mignon, 120. Pra duas pessoas. Camarão na moranga, 130. Pra duas pessoas. Carne do sol, 72. Olha aí, galerinha, ó. Mi Gosta, tá bom? Tem mais aqui, ó. É o mesmo, né? É o mesmo daqui, né? Maravilha. Show de bola, tá, gente? Aqui, ó. Mi Gosta Porto, tá certo? Fiquei do lado aqui, é do Sushi. Muito bacana, tá, gente? Show de bola. Qual o seu nome? Eduardo. Eduardo, convida a galera pra vir no Mi Gosta aí, vai. Pra passar os pratos aqui, só em conta. Vim pra uma pessoa, vim pra uma, vim pra duas pessoas. Certo, é o executivo isso aqui, né? Vim pra uma pessoa. Certo. Aí tem os produtos do mar. Ah, também tem. O produtos do mar. Salmão grelhado, camarão crocante, vim pra uma pessoa. Pra dois ou pra três. Também a kisoba, hambúrguer artesanais, petisco também. Pega passarinha, camarão panada. Ou se preferir, tem o sushi. Sushi também, né? Sushi, tem uns combinados, tem macos, sashimis. Ou se preferir, vim pra dois sabores. Deus também, o camarão namorado. O famoso camarão namorado. O famoso, né? É, então eu não leio dois, a carne só. Muito bom. Olha aí, galera. Típico daqui. Muito bom, aqui no Mi Gosta, gente. Certo, galera? Quando vir em Porto de Galinha, vem aqui no Mi Gosta. Valeu muito a pena, gente. Valeu, gente. Beleza, gente. Não Mi Gosta, tá bom? Quando vir em Porto de Galinha, vem no Mi Gosta. Se vocês gostaram do valor, gente, comenta aí, tá bom? Deixem um comentário aí, se vocês gostaram. Tá certo? Mas tem bastante opção aqui. Valores variados, né? Depende muito do seu bolso, né, galera? Muito bom. Então, Porto de Galinha é isso, né? Tem comida cara, comida barata. Depende do seu bolso. A galera tem um... Fala que Porto de Galinha tudo é caro. Não, galera. Tem restaurante que encontra valores bem legais. Valores acessíveis aí pra vocês. Certo? Vou mostrar mais coisas pra vocês, tá bom? Fica no vídeo, ó. Sol. Pra quem não sabe, aqui dentro do... Da galeria do Calçadão, gente, tem bastante restaurante, tá? E restaurante num precinho bacana de comida aqui, galera. De almoço. Muito legal. Aqui, ó. Aqui na frente tá o cardápio deles aqui. Eu vou passar pra vocês, tá bom? Aí vocês veem aí se tá um preço bacana, se vale a pena, tá certo, gente? Vou aqui mostrar o cardápio. Fica tudo dentro da galeria, tá? Bem lá no finalzinho. Do lado da sabedoria Love Rose do Vinícius. Então tem bastante restaurante lá, galera. Vou mostrar aqui os valores pra vocês. Tá aqui, galera. Prato executivo, tá certo? Aqui, ó. Espaguete balonhesa, 17,50. Galé de frango, 21,50. Tá aqui, galera, ó. Pra vocês aí. Tirar uma conclusão, tá certo? Olha aí. Tilápia, carne de sol, maminha, chapa. Almoço a partir de R$17,00 aqui. Dentro da galeria, assim. Certo, gente? Fica aqui dentro, galera. Como eu falei pra vocês, fica lá no finalzinho. Vou lá com vocês. Certo? Quando você chegar em Porto de Galinhas, fazer uma visitinha aqui. E aqui na galeria tem bastante lojinha. Muito interessante. Mas o vídeo de hoje é mostrando o cardápio, né, galera? Valores de comida pra vocês. Vou aqui mostrar onde que fica, tá bom? Aqui, ó, galera, ó. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui que... Que eles servem os almoços aqui. Muito bom. Tem bastante restaurante ali, ó. Precinho bacana. Certo, galerinha? Olha o ambiente. Bem bonito aqui, ó. Essas bandeiras aqui, muito legal. Ficou muito show. Muito bom, galera. E pra finalizar o vídeo de hoje, eu vou terminar aqui no Pescador. O restaurante que fica em cima aqui, galera, ó. Aqui em cima, tá bom? Aqui, galera, ó. Hoje temos peixe inteiro frito, cioba, né? Acompanha arroz, pirão, frito e salada, gente. Pra duas pessoas, cem reais, tá? Tá aqui, ó. Cem reais pra duas pessoas. Moqueca de peixe, poça de dourado. Acompanha arroz, pirão, né? Oitenta e cinco reais pra duas pessoas, certo? Também tem picanha na chapa. Acompanhamento, arroz e salada, cento e quarenta e nove, noventa. Feijão e fritas. Tá resolvido com feijão e fritas também, galera. Arroz, salada, feijão e fritas. Pra duas pessoas. Muito legal, tá bom? Aqui no Pescador. Fica aqui em cima, galera, ó. Fica em cima, tá bom? Aqui é a subida dele aqui, ó. Sobe aqui. Fica lá em cima, no primeiro andar. Muito legal, tá bom? Tem mais aqui também, né? Do lado aqui. É o cardápio. Isso aqui são petisco, né? De siri, quinze reais. Caldinho e feijão, doze e noventa. Beleza? Tem o petisco. Aqui embaixo é peixe. Pronto do mar também, aqui, ó. Dá uma luz pra vocês aí. Lagosta aqui, ó. Sete, dez, noventa. Pra duas pessoas, sete, noventa e nove, noventa. Certo? Peraí. Aqui fica escondido de macaxeira. Saladas. Vou ser curtido deles aqui, ó. Tem mais longe, ó, pra lá. Certo, gente? Pescador, restaurante, pizzaria aqui, em Porto de Galinhas. Certo, gente? Muito obrigado a vocês que ficaram no vídeo. Deixou o like. Você que se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. Tem vídeo toda semaninha pra vocês aí. Bem atualizado aqui sobre Porto de Galinhas. Mostra no geral. Pousada, mostra o restaurante. Bem legal, tá, gente? Muito obrigado a vocês. Aqui encerra mais um vídeo pra vocês. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí